Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um tour na loja Riachoeiro aqui do Shopping Rio Maiaracaju na sessão de roupas. Tchau, tchau. 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 é isso, meus amores, finalizando mais um tour no canal, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo tour!